Olá amados, antes de começarmos, deixem um like abençoado e compartilhem a luz do Evangelho com seus amigos. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos traz uma mensagem profunda sobre a coragem de dar testemunho da nossa fé e sobre a confiança no Espírito Santo. Jesus está falando diretamente aos seus discípulos, mas a mensagem é muito atual e fala com cada um de nós hoje. Jesus começa nos incentivando a dar testemunho dele diante dos outros. O que isso significa? Significa que não podemos ter medo de mostrar ao mundo quem seguimos, quem é o centro da nossa vida. Às vezes, é fácil ser cristão dentro da igreja, entre amigos e familiares que compartilham a mesma fé, mas Jesus nos chama a sermos testemunhas também fora desses ambientes, no dia a dia, nas situações mais desafiadoras. Ser testemunha de Cristo é viver de acordo com os ensinamentos dele, mesmo quando isso é difícil, mesmo quando vai contra o que o mundo diz ou espera de nós. Renegar Jesus é agir como se não o conhecêssemos, é deixar de lado os valores do Evangelho, por medo ou conveniência. Quando escolhemos não praticar a justiça, quando nos calamos diante de uma injustiça ou quando nos deixamos levar pelo egoísmo, estamos nos afastando do testemunho que ele espera de nós. E Jesus deixa claro que, assim como damos ou não testemunho dele aqui, ele também falará de nós ou nos negará diante dos anjos de Deus. Depois, ele menciona algo muito sério, o pecado contra o Espírito Santo. O que é isso? O Espírito Santo é aquele que age em nós, nos guia, nos inspira. Quando negamos a ação do Espírito Santo, quando recusamos a graça e a verdade que ele traz, fechamos nosso coração para Deus. Esse fechamento é tão grave que Jesus diz que não haverá perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. Isso não quer dizer que o perdão de Deus tem limites, mas sim que, se não abrirmos nosso coração ao arrependimento e à ação de Deus, nós mesmos estamos impedindo o perdão de chegar. E, por fim, Jesus nos consola de uma forma maravilhosa. Ele sabe que ser testemunha dele pode nos colocar em situações difíceis, diante de autoridades, pessoas poderosas ou até em meio a acusações injustas. Ele nos diz para não nos preocuparmos com o que vamos dizer nessas horas, porque o Espírito Santo nos ensinará o que falar. Isso nos mostra o quanto somos acompanhados e amparados. Deus, através do Espírito Santo, nos capacita, nos dá as palavras certas, a força e a sabedoria de que precisamos. Essa passagem nos convida a refletir sobre como temos vivido a nossa fé. Temos dado testemunho de Jesus nas pequenas e grandes coisas da vida? Temos sido corajosos para mostrar ao mundo quem seguimos e em quem acreditamos? E, quando os desafios aparecem, confiamos no Espírito Santo, que nos ensina o que devemos dizer e fazer. Jesus não nos promete uma vida sem dificuldades, mas nos garante que nunca estaremos sozinhos. O Espírito Santo está conosco, nos guiando e nos fortalecendo em todos os momentos. O nosso papel é abrir o coração, confiar e permitir que Deus age em nós e através de nós. Que possamos, com humildade e coragem, ser testemunhas fiéis do amor de Cristo, sabendo que, no momento certo, o Espírito Santo nos dará a força e a palavra que precisamos para continuar nossa caminhada de fé. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Senhor Jesus, nosso amado Salvador, hoje nos colocamos diante de Ti com humildade e coragem, reconhecendo a grandeza do Teu chamado para cada um de nós. Tu nos pedes para sermos testemunhas do Teu amor, para vivermos a nossa fé sem medo, sem vergonha, sem nos escondermos diante dos desafios do mundo. E assim queremos Te seguir, Jesus, confiando na Tua presença constante ao nosso lado. Senhor, às vezes a vida nos coloca em situações difíceis, em que ficamos com medo de falar a verdade, de mostrar a nossa fé, de sermos fiéis ao que acreditamos. Ajuda-nos a sermos fortes nesses momentos, a nunca negarmos o Teu nome, nem em palavras, nem em atitudes. Que possamos sempre Te testemunhar, não só com os lábios, mas com o nosso jeito de viver, com nossas escolhas e com o nosso coração voltado para Ti. Sabemos, Senhor, que o caminho do Evangelho nem sempre é fácil. Muitas vezes, ser testemunha da Tua verdade significa enfrentar críticas, desprezo, ou até perder algumas coisas que nos são caras. Mas confiamos na Tua promessa, Jesus. Sabemos que, quando Te damos testemunho aqui na Terra, Tu também darás testemunho de nós no Céu, diante dos anjos e diante de Deus Pai. E isso nos dá esperança e força para seguir em frente. Senhor, sabemos também que somos frágeis. Quantas vezes, sem perceber, acabamos Te negando em pequenas atitudes do dia a dia. Quando escolhemos o nosso conforto ao invés da justiça, quando deixamos de estender a mão para quem precisa, quando nos calamos diante da verdade. Por isso, Te pedimos, perdoa-nos, Jesus. Não queremos fechar nosso coração para o Teu Espírito. Queremos estar sempre abertos à Tua graça, sempre prontos para receber o Teu perdão e a Tua misericórdia. Senhor, nos momentos mais difíceis, quando nos sentirmos perdidos, sem saber o que dizer ou como agir, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Enche o nosso coração com a sabedoria que vende-te, para que possamos falar com amor, agir com verdade e caminhar com firmeza na Tua direção. Que nunca nos falte a luz do Teu Espírito para nos guiar, Jesus. Confiamos, Senhor, que o Teu Espírito sempre nos ensinará o que devemos dizer, mesmo diante das situações mais complicadas. Que essa certeza nos traga paz e tranquilidade, sabendo que nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo é nosso companheiro fiel, é aquele que nos sustenta e nos capacita a seguir em frente. Jesus, queremos Te agradecer por esse chamado tão bonito de sermos testemunhas do Teu amor. Sabemos que é uma missão grande, mas confiamos em Ti. Dá-nos, Senhor, a graça de sermos corajosos e fiéis, de nunca nos envergonharmos de Ti, e de sempre vivermos de acordo com o Teu Evangelho. Que o Teu Espírito Santo continue a nos guiar em todos os momentos, nos fortalecendo, nos iluminando e nos capacitando a viver a nossa fé com amor, verdade e coragem. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe um like e compartilhe para que outros também sejam inspirados. Que Deus abençoe a todos em nossa jornada espiritual. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto